Isso, 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 puxou, voltou batendo e eu caia do outro lado, né, mas tudo bem. Isso, girou do dois, e entrou, aí, peraí, tudo bem, fica com o teu pézinho só. Inverte esse movimento para cá, arrastando, arrastando, isso, tá, girou, arrastou de novo, isso, vamos sair, entrou na cabeça, isso, lá, outra vez, não vamos fazer a sequência só para dizer que interligamos alguma coisa. Então, vamos fazer essa sequência só para fazer alguma coisa. Então, vamos fazer essa sequência em particular, só para você ver como você pode aplicar os movimentos que você está fazendo. Não tem esse negócio, não. Você fez aqui, né?